Tá R$2,00, você leva R$2,00 aí, R$1,00 então, cara. Tem? Oh, trocadinho. Bom, hein? Da hora. Gostou desse bagulho aí? Experimenta aí, vê se tá bom. Vai experimentar daí. Come um pra ver se tá bom. Tá gostoso? Pô, isso aí então não tá bom ainda, mano. Não sabia que tava tão bom assim, não? Porque isso aí minha avó fez faz oito meses, tava lá no armário, tava lá de boa. Tá tirando, p***? Mas não tá gostoso? Tem bagulho guardado lá. Mas não tá gostoso? Ih, gostoso o quê, mano? Ah, mas não tá gostoso? Você comeu, velho? Brigadeiro, senhora? Qualquer. Tá. Ó, R$2,00, aí eu te dou dois. Tá uma delícia, viu? Eu tô sem saquinho, mas você vai comer agora? Vai? Então toma. Vê se tá bom. Tá bom? Gostoso, né? Meu, ainda bem que eu vendi esse brigadeiro aí, meu. Minha avó tinha feito seis meses atrás. Não tô precisando, mas... Pera aí, mas... Não joga, não. Pera aí, moço, que isso? Joga no brigadeiro. Mas você não... Tchau. Mas você não comeu? Você não comeu brigadeiro? Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet.